Querido dizimista, muito provavelmente você já deve ter se questionado qual é a finalidade, qual é o destino dado ao Dízimo. Então, para isso, nós vamos compreender as suas quatro dimensões de uma maneira bem didática a partir da nossa campanha deste ano do Dízimo. Neste banner que vocês irão receber na sua comunidade, nós podemos ver ao centro a logo da Pastoral do Dízimo, que é um coração dividido em quatro partes, remetendo as quatro dimensões do Dízimo e uma cruz ao centro. Aqui nós estilizamos essa logo para tornar ainda mais visível as quatro dimensões. No primeiro fragmento do coração, nós vemos a primeira dimensão, que é a dimensão religiosa, simbolizada aqui pelas mãos unidas em oração, ou seja, eu com Deus. Simboliza o meu amor e compromisso com Cristo. No segundo fragmento, nós temos a dimensão eclesial, eu com a igreja, simbolizada aqui pelas mãos do sacerdote com a concha do batismo. Isso nos faz recordar que o nosso compromisso com Deus começa lá no nosso batismo, onde inicia a nossa caminhada cristã. Em seguida, temos a dimensão missionária, eu com a evangelização, simbolizado aqui pelas mãos com uma Bíblia e o globo terrestre. Simboliza então o nosso compromisso com o anúncio da Palavra de Deus. E na quarta parte do nosso coração, nós temos a dimensão caritativa, eu com o próximo, simbolizado aqui pelas mãos partindo o pão em sinal de partilha. Representa o nosso compromisso em ajudar o próximo. E em destaque no nosso cartaz, nós podemos ver uma mão depositando o seu dízimo na cruz, simbolizando o nosso gesto concreto em ser dizimista. Todas as imagens, se nós formos observar, contemplam as mãos. Elas simbolizam a ação, o gesto concreto, o movimento em fazer algo. Assim, demonstrando que no dízimo, também, as quatro dimensões são refletidas em ações. Demonstra que aquele que é dizimista assume com suas próprias mãos o compromisso em ser um verdadeiro cristão e parte responsável da comunidade. A chamada principal do nosso banner trabalha o tema, existem inúmeras formas de ser igreja. Ser dizimista é a que torna todas as outras possíveis, demonstrando assim a importância do dízimo. É através dele que todas as atividades da paróquia, da comunidade, são subsidiadas. Por isso, é fundamental que nós, cristãos, assumamos o nosso compromisso com amor e com responsabilidade de ser dizimista. E aí, conseguiu compreender as quatro dimensões e visualizar a importância disso? Então vem, vem com a gente ser dizimista. Com certeza, você vai sentir no seu coração o quanto é maravilhoso se sentir parte de tudo isso.